A palestra foi conduzida pelo jornalista e advogado Beto Rossati. Ele falou sobre o tema relacionamento ético com os profissionais da imprensa. Segundo o subtenente Sandri, a ideia é levar até os alunos vários profissionais das mais diversas áreas, com o objetivo de passar conhecimentos aos aspirantes. É de suma importância porque nós temos a ética como algo pessoal e nós temos a ética como também algo institucional. Então nós temos que saber até onde vai o limite de uma e outra. E muitas vezes pensando em instituição, nós temos que ter a clareza até onde, digamos assim, o bombeiro pode atuar dentro de uma maneira que não interfira, não cerceando de modo algum o trabalho da imprensa. E por outro lado também a imprensa colaborando no sentido de não, eu não diria interferir, mas assim, num momento inapropriado no trabalho. Então é importante que você conheça essa linha tênue que tem, onde até você pode ir com o teu trabalho dentro da ética, dentro daquilo que é aceitável para o público, que recebe a informação de vocês. A turma é composta por 23 alunos do curso de formação de novos soldados da SGBI. Segundo o palestrante, o profissionalismo no relacionamento de ambas as partes é essencial. Eu, numa visão pessoal, penso que ela tem que ser um relacionamento de urbanidade, acima de tudo. Por vezes esses dois profissionais, o profissional da segurança pública e o profissional da imprensa, da comunicação, do jornalismo, eles estarão num local comum, no local de acidente, no local de crime, no local onde algum fato está acontecendo. E os princípios são os de urbanidade, de um relacionamento, principalmente de profissionalismo, mas também nunca esquecendo aquele princípio da gentileza no tratamento das relações sociais, que eu acho que é hoje fundamental nesse mundo tão conturbado. Eu acredito que sempre que nós incluímos, numa relação profissional, um sorriso, as portas para todos se abrem. Eu acho que o profissionalismo, marcado pela gentileza no fino trato das inter-relações humanas, eu acho que esse é o princípio de tudo.